E aí, o tema que a gente tá falando sobre a questão da gente, tipo assim, dela ser desleixada, a gente ser exigente, é de ser desleixo. Porque quem falou primeiro em cross foi ela. Ela colocou um roadmap falando que ia ter cross. Ela que falou, não foi eu, não foi o Rafa Bassi, não foi a Pestubas, não foi ninguém. Foi ela. Ela colocou no seu próprio canal. Então, assim, quando ela faz isso, ela gera uma expectativa do público. Quando ela vem no Twitter dela e fala que a Marceliga vai chegar até o fim de, não sei se foi 2023 que ela colocou, ela gera o quê? Ansiedade no público. E se ela não cumpre, ela tem que ser cobrada, cara. É a mesma coisa, por exemplo, aqui da Pestubas. Eu vou lá e não, por exemplo, próximo cash eu não apareço. Aí eu não apareço nos cash. Pô, vocês vão perguntar, pô, cadê o Rafa? Cadê o Rafa? É a questão de, assim, pô, da empresa, simplesmente, mano, se ela prometeu, ela cumpre. A gente não bateu no EFL quando o EFL colocou o jogo dela à venda, à venda, e não trouxe o jogo? Eu bati no EFL. O Fabião bateu, o Léo bateu. Todo mundo bateu e criticou. A Konami também. A gente critica por conta disso. Porque eu acho que pau que dá em chico nem francês. Tem que cobrar as empresas de forma igual. É a mesma coisa, por exemplo, digamos que o EA FC 25 não saísse na data que ela colocou lá. Ia ser criticada do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que o problema da Konami é que ela, hoje, ela olha e sente, tipo assim, que tá tranquilo no mercado. Ela aparece, assim, a visão dela é a visão do burro. Ela, tipo assim, ela não vê o exterior, o que tá acontecendo no exterior. E, cara, cada vez mais a Konami vai se afundando, se afundando e perdendo jogadores. Não importa ela colocar marcas. Ah, a gente bateu 800. Com todo respeito, foda-se, Konami. 800, 900 milhões de downloads. Se você não botar uma coisa diferente no jogo. Se você não colocar algo diferente no jogo, a galera vai baixar e vai sair, pô. A porta de entrada vai ser a mesma saída. Não, deu um coringado agora. Cuidado, hein? Coringa do 1, tá? Do filme 1, por favor. Deu ruim pro Coringa no 2, hein? Deu ruim pra caralho. Deu ruim, hein? Será que vamos ver se é um de jokers por aí, Fabio? Então, tem um clã de jokers. Cuidado com o que você fala. Vai continuar? Cuidado com o que tu fala que tu é vigiado aqui, tá ligado? Cuidado. Será que os caras vão mudar o nome, Rafa? Será que eles sabem o diálogo do filme, Léo? Ou, Fábio, sabe o diálogo do filme? Porra, Rafa. Será que eles vão mudar o nome? O que você acha, Rafa? Pô, sei lá, velho. Às vezes, os mandos da quebrada aqui estão tudo marcando pra remover as tatuagens do Coringa. Se disseram, pô. Já tô marcando aqui, pô. Agora tá balando. Galera, que gosta de remoção de tatuagem, meus donos. O rapaz, mano. Arrocha. Arrocha. Deu ruim pro Coringa. Deu ruim. Então, assim, e valeu, Doglão, pelo superchat. Seu superchat é justamente o próximo tema. A gente vai falar seu próximo tema e usar seu superchat. Isso, aí a gente usa o superchat do Doglão. Então, assim, falar pra você, o Doglão, o Doglão, o Carlos, ela se cobra. Aí, por exemplo, hoje a Coringa tá parecendo aquela cidadezinha de mil habitantes, que a placa de seja bem-vinda é a mesma do Volte Sempre. Porque o cara entra no jogo, fica lá um tempinho, vê que o jogo não tem nada, não tem uma coisa evoluída, não tem uma coisa pra você, uma imersão maior. Olha pra lá, mano, eu vou ficar aqui nessa porra nem fudendo, velho. Aí o cara vai, por exemplo, pro IEI e fica lá, porque, pô, mano, tem muita coisa aqui pra eu fazer. Então, esse é o problema. A Konami colocou a porra de um algo nas costas dela e ela se fudeu. Quando ela trouxe a mudança do 21... Cara, a gente engoliu o PES 21 porque ela prometeu que tava trabalhando no eFootball. Mas é uma coisa que deu errado lá. Ela só não falou, mas alguma coisa, como disse o Fabio, alguma coisa deu merda. Não, deu errado. O primeiro que foi lá na frente voltou pra avisar pros outros, ó. Sim. Volta aqui, avisa por... Vai avisando de um por um que deu merda lá. Porque é lá, o que aconteceu. Vem, Fabio, avisa enquanto é tempo. Avisa enquanto é tempo, porque quando a gente pegou e... Tchau. Tchau, Fabinho. E aí, Liro? Porque quando a gente falou, quando a gente comentou sobre isso, comentou sobre... Eu lembro da época, eu ainda não fazia parte do cast, mas, cara, a galera reclamou do 21, cara. Ah, mano, pô, esse negócio aí é uma season update e tudo. Mas aí sempre a galera falava, pô, galera, vamos ficar tranquilos, vamos... Porque eles estão trabalhando no eFootball. Então a galera jogou o 21 na esperança do eFootball, do que ia ser a novidade do famoso mestre do teleco que o Andami lançou. Então a própria Konami, ela gera expectativa no público dela. Ela cria aquele hype e ela pede e não faz nada, cara. Então, assim, as críticas hoje, galera... Desculpa, mano. Se você acha que as críticas são fortes, puta que pariu, mano. Vocês não sabem o que é crítica, então. Porque, cara, é ela mesmo que promete. A gente não vem aqui falar de Master League. A gente não vem aqui, ô, galera. Ela que falou... A gente não veio falar, por exemplo, de cross-plataforma. Ela que falou. E o mais impressionante da cross-plataforma, ela foi a primeira a falar. E a última... E provavelmente vai ser a última a incluir no jogo. Porque a EA que tu já colocou, o Eiffel já vai vir com cross e a Konami nada. Nada. Então, assim, as críticas que a gente faz, infelizmente, não são ouvidas. Não são ouvidas. E aí, ela no mundo dela, no fantástico mundo do Kimura, do Kimula, do caralho que o foda, simplesmente é o quê? Galera, a gente tá ganhando, ó. Aqui, ó, 800 milhões de downloads. 850. É uma frase que o Léo fala. Mas eu acho que não é só isso, não, Rafa. Eu acho que... É uma frase que o Léo... A frase que você fala. E é aquele negócio lá, daquele filme lá do... Que se sempre falar dos caras da flor de lótus. Os caras vivem uma realidade paralela. Eles não estão vendo o resto do mundo. E não é só isso, né, cara? E não é só isso. Eu vou passar por vocês. Desculpa aí até me alongar as palavras mais fortes. Mas é porque, cara, me dá ódio de ver isso. Podemos falar? Pô, Fausto. Temos o novo Faustão. Antigamente era o Leó Joaíma. Agora é o Rafa. É só que a gente tem... Às vezes a gente tem que dar uma desabafada. Eu entendi a empolgação, pô. Não, de boa. A gente entendi a empolgação, caralho. Tá valendo, tá valendo. O que importa é o entretenimento. Cara, a real, assim... O problema da Konami, igual o menino tá falando aí de largar o game, é aquilo que a gente tá falando. Só que nessa brincadeira, nós já estamos no... Que nem o Fabião falou. Não aparece no segundo banner do jogo, que é o 25. Mas nós já estamos no 25. Isso aqui começou no 22. Então, quer queira, quer não queira, já foi três anos nessa brincadeira aí. Junto com a 0.9, são quatro anos. Então, já são quatro anos dessa brincadeira. Então, tipo assim, cara, como a gente falou lá, aquele Messi lá, alguma coisa deu errado. Só não combinaram com a comunidade. Eles não combinaram com a comunidade. E outra coisa também, Fabio, que eu tava lembrando essa semana, sobre o assunto lá do... Que nós até fizemos um cast sobre a saída do rapaz lá, do cara, do poste lá do... O cara que era forte da Konami lá, pô, que cuidava desse jogo aí. Kimura? Kimura, é Kimura, né? O cara forte lá. Kimura ainda tá, não é? Eu não sei. Não, não é o Kimura, não. É o cara forte da outra... Ah, era o Kojima? Kojima. O Kojima já foi muito tempo já, né? Sim, então. Nós fizemos um cast na época. Será que... Ah, na época. Sim, sim, sim. Nós fizemos... Será que não impactar? E hoje a gente tá vendo aí que eles estão perdidinhos, cara. Eles não têm uma equipe capacitada. Você pode ver que tem hora que a Konami solta a atualização e ela não solta a nota de imediato. Ela solta bem depois da nota de alguma coisa. Ela muda ali, tipo, até o objetivo, coisa que tá por vir, que já veio. Notas de dentro do game, por exemplo. Tipo assim, solta a atualização na quinta e a informação sai na sexta, tá ligado? Tipo, sai no domingo e a informação sai na segunda. Tipo, ela tá perdidinha, perdidinha, cara. Sei lá, cara. Eu acho que ela tá no meio perigoso. E esse negócio da cross passa muito por aquilo que a gente falou sobre a Fox 5, ou a Fox não, a Unreal 5, que ela não fala real o que ela tá trabalhando. Passa também por servidor também, né? Que aí rolou aquele boato que ela agora tá com mais servidores. Mas que servidores, mano? Que servidores são esses? Porque é um P2P que a gente sabe que são servidores, mas são servidores pra hospedar. Tá ligado na internet? E aí? Não joga ali. De novo, eu já falei. O problema dela é que ela não joga ali com a comunidade. Essa parte de conexão, Léo? Só te rompendo rapidinho. Podemos chamar de um podcast, né? Que nós temos aqui. O DR Apresenta com o Professor Gamer. Cara, ele dá uma aula disso aí. Então, se vocês não assistiram, assistam lá. O DR Apresenta com o Professor Gamer. Porque ele fala muito sobre essa parte de conexão, né? Conexão A e B com o da Google, né? Que é o que a Konami usa. Ele fala muito disso aí. Então, se vocês quiserem saber mais disso aí, e a prova de que não é desde cair, vocês colam lá. Não, e não é só isso, né? O Kojima, parece que ele não preparou um cara para o substituto. Porque o amigo vai dar um passo adiante. Por exemplo, o Kojima era um cara que ele tinha, como diz o dente, tinha a planta, o projeto, tudo na mão. E ele não preparou um cara que ele tipo assim, para amanhã, gente, amanhã daqui 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos, eu vou sair. E você, o meu substituto, dê continuidade a esse trampo, não, cara. Ele não preparou um cara, não. Porque ele meteu o pé e tipo, parece que a empresa virou de cabeça para baixo e alguém chacoalhou lá o negócio ainda mais para bagunçar mais um pouquinho. E eles ainda continuam tudo perdido lá, mano. É sério, cara. Tipo assim, você vê nitidamente que a Konami, eles têm ou a equipe reduzida ou não tem equipe, não tem nada, ninguém sabe, cara. O Kojima, o Kojima, quando ele entrou na Konami, ele entrou para revolucionar o que era a Konami Entertainment. E aí, quando ele entrou, ele trouxe aquela revolução que era esperada, que é justamente a Fox Engine juntamente com a equipe de desenvolvedores e produtores de software. E isso ele levou para os outros jogos. Então, por exemplo, o Metal Gear foi muito aceito pelo público. A questão, o Metal Gear, o Silent Hill. E ele continuou desenvolvendo esses projetos. Só que a questão foi que a Konami, ela sentiu que, tipo assim, ele desviou a atenção dos outros jogos se focou, por exemplo, no Metal Gear. Porque para ele, a Metal Gear era a principal franquia que a Konami rendia. E aí, quando ele sai, ele levou todo mundo com ele. Ele simplesmente, ele disse, o tema mais certo. Ele fudeu o rabo da Konami, porque ele tirou muita gente de lá. Ele simplesmente pegou grande parte dos desenvolvedores da Fox e tirou. E aí, como a gente brinca, sobrou os estagiários. Aí você vai botar um estagiário para ficar lá, tipo assim, fazendo o jogo, os caras vão ter dificuldade. E aí, o próprio E-Football mostrou isso. Que eles tentaram fazer as coisas, tentaram fazer as coisas e simplesmente, e simplesmente não, não conseguiram, é, simplesmente, não conseguiram manter a qualidade. Aí eles tiveram que o quê? Pedir ajuda para a Epic. Só que a Epic, ela tem outros jogos que ela está ajudando, por exemplo, Black Myth, o Kong, esse jogo já tinha um Real Seagull. Tanto que, para você desenvolver o jogo, é complicado. E a Konami sofreu com isso, porque o 20, porque, mano, o 20, ela lançou... Ela lançou o 20. O 21, como era um season update, ela não teve muitas dificuldades. É o mesmo jogo, só mudou a vários outros. Então, ela teve tempo para trabalhar. Então, a nossa crítica, galera, a nossa crítica, é isso. O Kojima, cara, ele viu que a Konami, não ia atender o que ele queria, não ia dar esse salto de qualidade e saiu. E aí, o salto de qualidade que os caras deram foi o quê? Olhar para o maluco lá, o Kimura, e ver, porra, mano, os caras estão ganhando, a gente está ganhando dinheiro com o nosso mobile. Então, vamos fortalecer cada vez mais o nosso mobile, que foi o que eles aplicaram de 2016. Muito importante nos jogos. A gente não está, não estou falando do... Está o barulhinho. Entendeu? É, acho que... É aquele barulho lá. E aí, justamente, eles fizeram isso e a Konami, ela se perdeu. Ela se perdeu. Por quê? Porque ela focou no mobile, mas continuou nos consoles. Agora, que parece que ela está tentando montar uma equipe, mas ainda assim, essa equipe é insuficiente. Vai lançar aí o Metal Gear, vai lançar o... lançou o Silent Hill, e vai lançar, por exemplo, acho que o Castlevania é um remake e tudo, mas o PES, o PES e Fútbol, a nomenclatura que você quiser dar, fica, está nesse, sendo tocado desse jeito. E assim, para mim, é o que eu volto a repetir. O cara que é o barqueiro está com os olhos vendados, ele não sabe para onde vai, mas está indo. Está indo. Seria isso, galera. Sobre esse negócio aí da cross-plataforma, para ver como o assunto foi longo, eu fui lá, busquei a comida, comi tudo, e agora eu vou... Não estou criticando não, só estou falando que o assunto foi longo. Eu acho que a Konami, acho que no mesmo vídeo que o Renan fala desse rumor, ele fala também de cross-plataforma que estão testando, se eu não me engano. E eu acho que a Konami vai botar a cross-plataforma agora na 4.2. Você acha? Acho. porque vai ser um jeito de ir para cima do Eiffel, né? Ah, é. Tem isso também, é verdade. O Eiffel já é para cima. Vai ser praticamente junto a 4.2, se for ver pelo tempo da temporada. Mas você acha que ela vai continuar com esse mesmo sistema ou ela já vai anunciar o que vai começar a forçar? Se você ver, a gente vai falar da pesquisa. Ah, tá. Quando for, eu vou abrir a pesquisa também. Se vocês... Deixa eu só acabar a partida aqui que eu vou achar pelaquela parada lá também. Se vocês verem a pesquisa, eles perguntam. Você gostaria de usar o time em mais de uma plataforma? Se vocês já fizeram a pesquisa? Não, não fiz ainda não. Ainda não. Ele faz. Fala isso. Eu abro na hora que for que a gente faz junto. Mas eles falam. Eles falam isso. Então, eu acho. Quando eu vi isso, eu já logo... Não, e outra coisa também, né? Pela emenda das pesquisas, né? Então, por isso que eu estou falando. Uma pesquisa, eles foram jogando uma coisa para a outra. Você vê, uma das perguntas é isso. Escolha três coisas, parece. Uma coisa assim. E é essa parada. Esse rolê aí. E é essa parada. Eu já logo... O que é isso?